A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esperando os jogadores Você foi teleportado também? Giovanni? Nossa, tá largado, hein? Você foi teleportado? Ah, tá carregando aqui Mano, eu tenho pernas Eu tenho pernas e consigo ver minha mão Impossível Ah... O seu computador não era bom, mano? Hã? O seu computador não era bom? É ali Ah, tem um certo ponto, né? Oh, Cheetos! Então... É... Eu acho que a gente nunca mais vai se ver Mano, talvez tô largado Ai, que susto! Ai, meu Deus! Susto Não apareceu do nada, mano! Pera aí! Tenta diminuir os gráficos Ah, a gente precisa de uma chave Pera aí Ah, não tem como correr, sacanagem isso Eu tô dando barulho nenhuma Ah, aqui! A chave, achei a chave! Peguei uma também, só pra ficar bonito Beleza! Vai vir um bicho de tempos em tempos Que a gente vai ser obrigado a se esconder no armário Pra não morrer A gente vai ter que sair do armário quando ele sair Ah, eu tô dando barulho Pera aí! Eu também! Deixa que eu abra! Bruno, 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 Bruno! Oi! Vamos continuar! Ah, filha da mãe! Olha, tinha uma chave! Pera aí, Giovanni! Tem... Ah, não! Não tem nada, não! Eu queria poder correr! Eu também! Se esconde, Giovanni! Se esconde! Se esconde! No armário! Meu Deus! Ele tá no meu centro! Eu tô vendo os dentes dele! Beleza! Pode sair! Não, pera! Ele tá no meu centro! O que tá acontecendo? Pera aí! Sai! Ah, sai do armário! Sai do armário! Meu, nossa! A gente não pode ficar muito tempo no armário, mano! Se a gente não pode ficar muito tempo no armário, se a gente ficar muito tempo no armário... No armário a gente morre, eu acho, mano! Giovanni, sai daí, mano! Vem! Eu entrei sem que vim! Cê viu só, né, bagulho? Não é de brincadeira, não! Se a luz começar a apagar assim, Giovanni! Fique esperto! Se começar a apagar, eu gosto! Se começar a apagar, eu gosto! Chave! Olha! Um isqueiro! Cadê? Coeta! Eu já peguei! Ah! Não tem como fechar a porta! Fica sempre atento! Se você ouvir barulho de coisa quebrando, de vidro quebrando, é um bicho, beleza? Giovanni, não tem como ir por aí! Se você ver um olho, é melhor não olhar pra ele, tá bom? Ele tá vindo! 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 Eu acho que ele tá! Eu não tô escutando nada! É! Eu também não! O som se ligou! Vem! Vem! Olha! Chuva! 4k! 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 Vamo! Como que a gente sabe quando que o bicho vai vir, mano? Não sei se ele tá vindo, mano! Eu acho que ele tá vindo! Eu acho que não! Não sei, eu sei, eu tenho medo! Opa! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Não! Meu Deus! Mano, eu saí do armário! Quase! Quase que eu saí do armário na hora errada, mano! Eu cliquei no W e daí quando você clica no W você sai do armário, mano! Eu sei! Ai meu Deus! E eu cliquei no W quando tava no armário! Ainda bem que o bicho ainda tava vindo! Ô mano! Ô meu! Ô! Agora eu fiquei... Agora eu fiquei um pouco desesperado! E você? Mano! Tô te escondendo no armário que eu ia me esconder! Mano! Que medo, meu! Porra, mano! E quando a gente... E quando as luzes piscarem e não tiver nenhum armário perto! Que perros! Giovanna, melhor a gente logo! Oi! Vou dar! Oxe! Eu acho que aqui não dá! É! Você acha? Eu tenho certeza! Eu talvez! Você ouviu isso? Carioca! 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 Eu acho que deve ser aqui, Giovanni! Aqui! 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 É aqui mesmo! Ah! Boa, mano! O meu medo é da luz piscar e não ter nenhum armário perto! O meu medo é ter medo! Tá bom! Eu espero que tenha... Mano! Puxa! Que... As luzes piscaram? Não sei! Eu entendi dentro do armário bem na hora! Aqui! Se não olhou aqui! Aqui! Aqui onde? Ah! Tem esse aqui! Boa, você também ouviu, né? Uma areia da minha cara! Ah! Aqui! E mesmo aqui no jogo! Então! Caramba! É! 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 Pra mim parecer real! Eu acho que daqui a pouco o bicho vem, mano! Eu acho que depende do cenário! Ah! Será? Não sei! Por isso que eu disse, eu acho! Minha Nossa Senhora! O que você tá fazendo aí? Tá vendo que não tem nenhum armário aqui! Qual do que é esse? Foi aqui do meu lado! Foi aqui do meu lado! Minha Nossa Senhora! O que é esse? Nossa! A gente que achou o hotel aí! Ai meu Deus! Você achou? Não é! Eu entendi no armário! Ah! Eu não queria sair! Você não pode ficar no armário por muito tempo! Será que tem algum lugar que a gente não olhou, mano? Não sei! Espera aí, Bianca! Eu vou voltar lá e ver se tá... Não! A chave não vai tá lá, né? A chave vai tá aqui! Será que eu spawno a chave aleatória? Eu acho que é! As salas são aleatórias, Giovanni! Não dá nem pra pesquisar nem tudo! Entrou! Oxi, mano! Ah! Achei! Eu acho que tá lá! Do lado do banquinho ali! Ah! Vem! Aí, boa! Eu acho que aqui o bicho aparece! Não! Que que você disse, Giovanni? 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 Giovanni, mas o que que foi que você disse? Eu acho que aqui não! Eu acho que aqui não! Ô, ele tá passando e voltando aqui do meu lado! Boa! Ah! 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 Uma meia daouth! Foi uma pegaab mg Ah... Foi uma pegaab... Como assim? It was a Trike one! É uma coisa... Triker, é uma pitched com uma pegadinha. Use o What you hay, learning from Hush! Ai caramba Que susto Você tá vivo ainda? Eu tô Então eu vou pagar 30 Robux pra reviver Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Vem Giovanni Vem Giovanni Ele passou muitas vezes Ai mano Sacanagem isso Ai Agora imagina pra mim que tava ali Mano O único motivo pra mim ter saído Foi porque começou a aparecer aquelas mãos O olho lá mano Então eu tive que ficar saindo e voltando Só que bem na hora que eu saí Mano É O bicho voltou meu Daí eu não consegui Eu não consegui entrar de volta Recuperei minha vida Ah mano Eu tive que Reviver meu Que merda Ô mano A luz aqui no meu quarto Apagou Eu tô com medo do bicho vir Aqui atrás de mim agora Ah eu tô longe de você Fala pra ele Que ele pode vir à vontade Eu acho que aqui é saída Ou é Achei a chave Ah então Ah não Chuva Chove chuva Chove sem parar O que foi? O que foi? Só vamos sair daqui Só vamos sair daqui Só vamos sair daqui Só vamos sair daqui Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Por que? Mano No vídeo Você escutou? Você escutou? Agora você entendeu? Não quero mais jogar Vem Se esconde Se esconde Se esconde É a luz Piscou Ai meu Deus Se você Se o bicho que passar Ele for verde Ele volta O preto Ele só vai Mano Eu só escutei um Eu também Eu escutei um Eu até parei Mano Você viu que eu tinha parado Ah mano Sacanagem Sacanagem Eu tô com a Eu acho que Eu acho que Dessa vez foi só pra enganar Será que a gente Não pode olhar pra cima Eu acho que Eu acho que Eu sei Não Não Pera Não sei Pera Eu acho que Tem que estar se mexendo Quando faz o Eu só acho Que tem que estar se mexendo Barulho de passo Se esconde Se esconde Se esconde Se esconde Eles deram eu sair Pra ele sair Não olha Não olha Não olha Não olha Eu olhei Eu olhei Você pode até dar uma olhada De relance Mas eu fico olhando Por muito tempo Achei a chave Vem Giovanni Agora sim É pra se esconder Giovanni Não olha Olha pro chão Deus é pai Deus é pai Deus é pai Jesus é pai Ai 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 Não Giovanni Não é É por causa Desses olhos Vem Pode vir Ai mano Que isso Ah deu bosta Meu Deus Ele tá correndo Ai Ai merda Que isso Aqui agacha 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 Ai meu nossa Giovanni Oi Giovanni Você morreu Não Eu continuei Ah eu morri Mano A gente tava A gente tava separado Eu morri Você morreu Você morreu Aham Ah mano A gente tava separado Por isso que eu tava vendo você Agora que eu volto pro lodo Agora sim eu volto pro lodo Eu não gasto robux Sai toma mano Mas bom guys Eu vou deixar o novo vídeo pra aqui E pra vocês se gostaram Se gostaram Se gostaram Se gostei Inspira o seu canal Ative o sininho 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 Para ver mais vídeos Entra no seu visor de coisas E na descrição E bom Eu vou deixar o novo vídeo pra aqui E Falou Adiós